Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindos aos socialisteiras by Techrobot. E galera, hoje eu vou começar uma série falando sobre o guerra brasileiro de mortes, como vocês podem ver na tela. É pertencente a página red, como vocês podem ver aqui em cima. E fala sobre o guerra brasileiro do folclore brasileiro. Pra você que acha que só o folclore dos outros países importa, quer dizer, não que importa, que é cheio de amostros, cheio de polines, criaturas surreais, errado. Esse é porque a gente só conhece o assassino, crupeira, moça em cabeça, esses não são nada comparados ao que tem aqui. Eu vou explicar melhor sobre esses também. Vamos adiantando. O assassino, na verdade, ele é um demônio do tipo familiar, que eu vou explicar depois. Então vamos começar pela... esse aqui é o guerra brasileiro de monstros também, que é... Tem o guia do folclore brasileiro, se não me engano. Que é uma outra falando sobre os outros monstros do folclore, esse aqui é o guerra brasileiro de monstros. É que os dois são semelhantes, é quase a mesma coisa. Então eu vou começar pelo... Ayanga. Começando aqui. É um espírito que não tem forma definida, mas que se popularizou na imagem do viado, por exemplo, de olhos flamigentes. Então ele é transmorfo. Só significa que ele pode voltar em várias formas. Inclusive, se não me engano aqui embaixo, tem uma observação sobre isso. Que ele vai se transformar toda pessoa, ave, serpente... Ele também vai outros tipos de animais mesmo. Ele defende filhotes e suas mães caçadoras, podendo causar alucinações que fazem com que os teus ataques de caçadores serem desviados. Pra quem acha que não tem poder, olha o lele de fogo. Só acompanha. E as agarradoras são desviados. Além disso, o varengar pode fazer com que as pessoas tenham febre, pesa-deus e podem até deixar elas loucas. E talvez por isso tenha sido mal visto pelos colonizadores portugueses. Que o consideram um demônio até o próprio diabo. Isso prova que ele é brasileiro. Porque tem muita gente também que acha que boa parte dos monjos da nossa cultura são internacionais. Isso prova que ele é brasileiro. Até porque o nome dele é indígena, né? Então... É interessante notar que o varengar só se é uma forma do animal. Então não se pergunto. Eu me enganei, irmão. Então o nome é esse aqui. Tem outro que é mais... Então seja bom que esse. Então... Então... É... E aí... Isso vai ser mais uma lógica. Obrigado.